Não é nem o parquinho da bagunça, é o quarto do pânico Tchau, tchau, vou pelo caminho Aqui ó, pai, também tem o... Pode ir Vai, outra gravadinha, meu amor De eu tirar aquelas galinhas lá de trás Vai, outra gravadinha Cadiel, dá licença Cadiel Pode pôr uma mesa aqui, amigão Ali perto da... Aquela última lá, perto da piscina Obrigado Obrigado Obrigado, hein Obrigado, obrigada Obrigado, obrigada